Nós estamos aqui para demonstrar que o casamento não é uma instituição falida E que nós acreditamos nisso Nós iremos iniciar o casal amigo E em seguida os irmãos que quiserem usar a palavra e falar Aproveitem que podem estar falando Se quiser falar algo sobre acampamento No final do livro tem as sugestões Eu gostaria que os irmãos nos devolvessem com sugestões Porque esse acampamento só pode ser melhorado Se nós tivermos a visão de todos Se nós sabermos onde erramos, onde acertamos O que os irmãos acham que pode ser melhorado É isso que faz diferença no nosso acampamento Então todos os irmãos que puderem colaborar Não se se identificarão Dobra lá e pega lá para eles Eu ficaria muito grato Eu não vou fazer o uso da palavra no final Porque eu não me aguento Então eu não vou fazer a mesma fechame Que eu fiz Eu vou passar Então, no final O Eric vai estar O pastor Júlio estará orando E o Eric retoma a palavra O Eric me chega Ok? Que Deus esteja bem Estuando unicamente A vida de cada casal Muito obrigado pelo apoio Igreja Batista e Vila Natal É por isso que nós temos Igreja Batista e Vila Natal Porque essa igreja realmente Apoia o ministério E apoia as famílias Apoia a família Apoia a família Apoia a família Apoia a família O nosso casal O casal casal Dois, 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 nove, mulher Muito bem Muito bem A gente está muito feliz De estar participando É a primeira vez que eles participam O Marino é meio assim A gente tem que dar umas Cortada nele Porque eu gosto de falar Apoi a família Apoi Meu irmã Meu irmão C яdou Mo Leto Eu vou pedir Obrigado. Beijo. Beijo. G&W. Vai. Vai. Você. Vem, não sei. Vai, tirava o presidente. Uh. Se for de comer, deixe-me. Já vi quem se manda em casa, né? Qualquer que também manda, gente? Meu, meu amigo e do Ademir, é o Zaquiel e o Anitta. Aplausos 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 Onde esse ano vai ser diferente? O nosso casal amigo também é um casal. Por coincidência também é a primeira vez que ele veio no acampamento de casa. Espero que o ano que vem ele tenha gostado, gostado do Ademir, não é Ademir? Não só o Ademir, ele vai todo mundo. O Ademir vai fazer a primeira vez. Vamos ficar ali para todos com os cabelos. O nosso casal toma um café para a gente desmaiar. O Ademir, o Ademir e o Ademir. Você curtiu o Ademir. Perdida. Perdida. De volta para nós, não compartilhe. Ela tá muito feliz. Ok, o Ademir. Meu pai é? Bom, o nosso casal amigo é um homem, né? É por isso. Tem uma semelhança conosco. Somia um jovem também. É igual. Tem uma família linda. Juntas. É o filho da bebida. Esse é o filho da bebida, não tem nada. Não pode mais? Pode mais? Abre aí! Não, 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 não é escuro, né? Você vai me dar não! Meu pai! A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. Para mim não tem defeito, para o meu marido não, a gente não tem. Para mim não. Ele torce o mesmo time. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal, um homem e uma mulher, ele tem um defeito grande. A gente tirou um casal. Eu já sei quem foi. Eu tenho uma filha de dois ainda. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de dois ainda. 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 Eu tenho uma filha de dois. Eu tenho uma filha de dois ainda. 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 É. Tipo, quando tu vai chegar? Tem mais um aí. Cadê todo mundo? Eu vou pedir a Maria para dar continuidade. Ah! Ah! Que bom! 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 Cabeça nos comentários! Robina, eu perguntei pra você. Vamos falar sobre você e esse casal que nós tivemos? Casal simpático, alienígena... Que bom! Ele é veterinary, vicioso, e moleque! O problema é que eles conheci no time de vincinnas... Que horrible! Que集 intoision! Vai ser mentira. O que que ele era antes? Cantinho! Isso sempre foi pra Almeida. Tem controvérsia. Tem controvérsia. A controvérsia. A controvérsia. Ele mudou? O que é isso? Mudei. Vai casar? Vai casar? A gente se explica. Calma, a gente se explica. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Meu Deus tem que ser esporte antigo. Muito obrigado. Pega na vozinha. 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 Não, agora eu tô batendo estímulo. Eu tô com o Cruzeiro. Lógico, primeiro. Com o Orsos. Com o Palmeiras. E eu tô com o Santos. Ae. As últimas pessoas... Aquele eu gosto de você. Aplauda! Pena! 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 Fala! Fala! Aprende, casal. Pena com a esposa. Pena com a esposa quem fala. Aí quando ela autoriza, a gente fala. Você só vai... Viu? A curtiu até... Mira a tempo dele. Não, não... Ô! A… A dupla que pegamos. A dupla. É uma dupla de dois? É a dupla que pegamos. É uma dupla de dois. Não tem dúvida, calma isso. Vem aí no panqueado, não dá mal? Ei, help! Ei, 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 ei! É legal! Você vai dar pra mim também que esse casal participa conosco. E é um casal total. Eu tenho certeza que não vai ficar na primeira vez. Terá a senhora, a senhora, a senhora. Amém, amém, amém! Amém, amém! Olha a Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Outra foto! 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 X! Ele vai pra cá, porque ele vai pra cá! Ele vai pra cá, porque ele vai pra cá! E aí, gente! Vamos lá! Vamos lá! Aê! Olha! É a verdura de não acabar! Ficou! 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 Olha que corre! Ficou! Ele gosta melhor de futebol! Mas eu estou muito feliz com ele! Ficou! Ficou! Ele gosta tanto de futebol! Mas ele joga tanto de futebol! Mas ele não joga tanto quanto ele joga! Ficou! 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 Ele joga tanto de futebol! Ficou! Vamos Gabrielle! O Cyril! Ficou! Não vai ofgio Rodbaro! Ficou! 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 Esse é o espírito bastante da vida. É o Bira e a Maria. Eu quero descobrir quem tirou aqui no vídeo. Virão, você mudou o... Adelino? Não. Eu não quero saber. Não, por favor. É que vocês vão ver o Adelino cantando. O que vem sendo? O que vem sendo? O que vem sendo? O que vem sendo Marcelo? 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 Olha os tantos aí de boia. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! A comida! Vamos lá. Só para uma coisa. Nossa! 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 Que bebe! Que bebe! Que bebe! Que bebe! É? Que bebe! É isso que já mataram, hein?! Que bebe! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu espero que o ano que vem todos que estão aqui possam retornar. Bom, nós não estávamos pensando muito bem ainda, né, Luiz? Mas a resposta que nós temos é muito positiva. E eu tenho certeza que nós temos que irmos, né, Luiz? Nós não podemos, não podemos, né, Luiz? Vê a lavoura para trás, mas vamos continuar sem ver a semente. E o intuito do ministério de casais é esse. Famílias fortes, famílias obedientes a Deus. E que os irmãos possam desfrutar de tudo isso durante essa jornada que vamos ter com mais um homem pela frente. Que os irmãos possam praticar tudo isso que eu ouvi aqui e possam se lembrar. Na minha vida e na vida da Michelle fez diferença, assim como eu tenho certeza que teve uma diferença na vida do Rio e da Nilce. Então tenho certeza que fez diferença na vida do Nilce e da Cíntia. Que todos vieram aqui no ano passado, fez diferença. E a minha oração, o meu desejo, o meu pedido a Deus é que faça diferença na vida aqui, se vieram pela primeira vez também. Então, um grande abraço do ministério de casais. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom retorno. Que vamos na paz de Jesus Cristo. E já vão orando, porque se os irmãos estão contentes, se Deus está feliz com isso, Satanás está muito furioso. E a questão é essa mesmo, que Deus está muito furioso e derrotar o mundo de Deus. Aplausos 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 Como vocês são da cozinha, vocês ganharam uma tigela. Aplausos 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 Então, vamos lá. Aprendemos muito neste final de semana, que nós possamos ter planos para arbitrar todos os ensinamentos aqui em nós. Obrigado por que o Senhor nos esteja mais ou menos por nós. Nós sabemos que muitos aqui passaram por dúvidas, por provações, para conseguir chegar até aqui, Pai. Nós sabemos também que os dois casais, que são os ministros ali na nossa igreja, também tiveram um ano de muita luta e muita aprovação. Mas, em todas essas coisas, porque nós estamos ao Teu lado e nós sabemos que somos mais do que conseguimos. O Senhor abençoe cada um aqui, cada pessoa, cada casal, cada orar. Abençoa, Senhor Deus, e dá-nos um detorno aos nossos lares em paz. Abençoa também o culto que terá logo mais para a nossa igreja à noite, que nós possamos estar compartilhando também, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para compartilharmos estas bênçãos que aqui aprendemos com outros casais, amigos, colegas, chegados, parentes, enfim. Que nós possamos também, Senhor Deus, o ano que vem, estar aqui novamente e que o Senhor possa, desde que já, estar preparando, como o Senhor fez com este, estar preparando no ano que vem e também estar quebrando, tirando barreiras para que mais casais possam vir e ser abençoados com estes ensinos. Abençoa-nos de um modo geral, abençoa também as igrejas aqui representadas e nós possamos, Senhor Deus, estar fazendo brilhar a luz de Jesus Cristo sobre a vida das pessoas, dos casais e das famílias. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só antes de encerrar, eu vou falar só uma coisa. Você me perdoa? Perdoa. Apesar de você ser com a alerência, eu te amo. Vou falar de uma coisa, eu tô com você. Eu acho que eu falo que se algum irmão de um casal com a questão de testemunha e te dar uma palavra, pode ser abençoado. O irmão pode sentar. Eu gostaria de dar apenas uma palavra. Vocês curtiram a palavra? Nós lutamos muito e isso é muito gostoso. O irmão vira. A gente tem que ir brincando, sai com esse fiel, com o fira. E assim fosse com todos. Se a gente brinca é porque a gente tem aquela liberdade e atrás da liberdade a gente tem o amor. Então é isso que faz com que a gente seja feliz. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, é emocionante sim estar aqui com os irmãos pela segunda vez. E só Deus sabe que eu vim a primeira, já falei aqui com os irmãos. Eu quero dizer que a cada vez que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque Deus usa esses momentos de união para tratar conosco, nos rondar. E mais uma vez esse ano, Deus usou sim o pastor com a sua esposa, o pastor André, o Suzy, com as palestras. Com tudo que nós aqui ouvimos e estamos levando, já está fazendo a ver com a minha vida. Eu creio que cada irmão também aqui tem um pedaço de tudo que aconteceu aqui para levar. Levemos. E vamos incentivar outros a estar aqui ano que vem compartilhando esse momento conosco. Porque essa bênção é muito grande. Não podemos ficar restritos a esse número. Precisamos compartilhar mais com outros casais. Porque aqui muitas bênçãos acontecem. E nós não podemos esquecer de olhar por esses dois casais. William, Milde, o Eric, a Michelle. Porque eles são estênios desse ministério. Ministério dado por Deus. E se é dado por Deus, William, Eric e Milde, a Michelle. Só ele pode tirar de vocês. Mais ninguém. E quero continuar usando vocês para a honra e glória dele. Amém. Amém. E para o ano que vem eu quero ser o primeiro vice-presidente da igreja. O primeiro vice-presidente para ter música. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Atenção. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos.